A gente nunca ganhou nada visto É a primeira vez que ganhamos um diploma Parabéns a gente ganhamos um diploma Vamos para o quadro Parabéns a gente ganhamos um diploma Combinado eu sou uma É que mais mães Só há uma Vamos lá embora então Só mais uma e vamos embora Que eu estou mesmo aqui à rasquinha e tal Por isso enquanto a vaca ia lançar assim Pá Vamos ao cabo disso Vem malta, obrigado Vem mal, amane Se vocês já sabem, essa é a única e a gente toca no A história é a gente toca no A gente vai O que é isso? 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 O que é isso?